E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E o jogo que eu quero apresentar a vocês hoje É, ou não, é um jogo, é um serviço Com vários jogos É o xCloud Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse aqui é o aplicativo Xbox que a gente já conhece Olha só Tem o Game Pass Tá vendo todos os jogos para PC E agora tem jogos em nuvem Sobre a minha assinatura, vantagens Então esses são os jogos Que saíram aqui no momento do vídeo Lançaram esses jogos em breve E os jogos para PC O vídeo não é sobre os jogos para PC Mas sim sobre os jogos em nuvem E ver como é que tá Bom, tá aqui ó Os últimos jogos que eu joguei aqui no serviço Crown Trick, tá tudo disponível pra cá Testei com Forza Horizon 4 E ó Um filezinho Os jogos mais populares Adicionados recentemente Scarlet Nexus tá aqui Tá aqui também Olha que legal Lançamento do primeiro dia Tá aqui Tem jogo pra caramba Vamos ver aqui ó Todos os jogos 298 resultados Significa que tem 298 jogos Pra essa boniteza aqui E olha só Tem jogo de Xbox também Como por exemplo Olha só Cadê, cadê? Cadê? Um joguinho que eu vi que eu falei Pô, que legal que tem É... Vai aparecer aqui Aqui ó Esse Fable 1, 2 e 3 Quem tá no PC Quem tá no PC Nunca jogou o Fable 2 Porque ele só saiu pro Xbox 360 Falando nisso Vamos clicar nele aqui ó Cliquei É só clicar em jogar Acabou Olha lá Beta Vem essa tela de beta Esse aqui já tá carregando o serviço Eu tô com o controle ligado Tem uma conexão com 200 MB de download E 20 MB de upload Oi, que bonitinho Xbox 360 Acessando informações do Xbox 360 Que legal O que será que é isso? É... Tá bom A gente tem no Xbox Live Isso aqui você não vai ter configurações do PC Isso aqui você vai ter configurações Como se você estivesse jogando num... Num Xbox Tá? E não é num PC Então tudo que você tem aqui É versão Xbox O Xbox One Tá, eu já tô controlando a menina aqui ó Tem um delayzinho Inclusive eu sinto um delay maior Nesse de Xbox 360 Do que no outro Olha, é um joguinho que você pode chutar galinhas Quando vocês fizeram isso pela última vez Vocês ainda? Ah, chega Chega desse jogo Vamos pro outro jogo Vocês acham que eu sei sair do game Não, não sei Vamos ver aqui ó Sair do jogo Y Ver pra onde que ele vai Desconectado Opa Agora sim Ó Hum No good Tchau Então eu saí do game Ficou aqui o Fable 2 Que eu joguei Agora vamos para o Forza Um joguinho de corrida Tava jogando ele agora há pouco Esse eu não sei sair do game não Viu? Ixi Não vou editar o vídeo Pra vocês verem Quanto tempo que demora Pra entrar num jogo Sair de um jogo No dia que eu estou gravando esse vídeo É só vocês pagarem 5 conto Que está liberado o Game Pass Ultimate Que envolve PC Android iOS PC velho Qualquer coisa É só você instalar o Xbox lá Inclusive deixa eu até mostrar pra vocês Olha aqui ó Enquanto está rodando isso aí Olha aqui ó Vocês veem aqui ó Xbox É esse aplicativinho aqui ó Tá Só instalar isso aqui Instalou Já era Olha só que interessante Está rodando Está ocupando 30% da GPU Porque eu estou fazendo a captura Pode ver que pega nesse NVIDIA Container Mas o aplicativo Xbox ocupa só 8% da GPU Apertar pra começar o game Ele está sincronizando dados Porque ele compartilha a save Entre console e PC E o E esse xCloud Mas a versão que você vai jogar aqui É a versão Xbox Não é a versão PC Está vendo Cheio do Lero Lero A derrapada aqui ó Esse está muito mais responsivo do que aquele feio Mas o que eu consigo notar aqui É um granulado Eu vejo um granulado na imagem Como se ele tivesse Faltando bitrate na imagem É que eu estou jogando numa TV 4K Se vocês estiverem jogando numa tela menor Que nem um celular Ou um tablet Vai ficar imperceptível E claro Vai depender da tua conexão também Aqui Mas pra mim está muito jogável Está muito melhor do que o da NVIDIA Você lembra daquele da NVIDIA? Está bem melhor que o da NVIDIA Muito responsivo Não vejo diferença aqui Eu não tenho o que reclamar O que eu reclamo é que eu não sei como é que sai do game Da outra vez eu não consegui Olha aqui Cadê onde que sai? Vocês estão vendo aqui? Botão de sair Eu não estou vendo Não tem saída Não tem Configurações aqui não tem saída Olha aqui que tem configurações O pessoal do PC Não está acostumado com isso Só tem brilho e acessibilidade Não tem Não sei como é que sai do jogo Então eu vou forçar a saída Apertando um Alt F4 Aí vem aqui Xbox Game Pass Porque se você abrir de novo O jogo Ele vai continuar o jogo de onde parou Eu já fiz esse teste Ele continuou o Forza De onde parou Então o Forza eu não sei sair do game Vamos testar o outro game aqui Ah, o que ele acabou de ser lançado Scarlet Nexus Precisa instalar? Não Só clicar em jogar Porra, que palhaçada é essa? Falando que eu só posso jogar em um lugar Não estou só jogando aqui? Está tirando? Vamos tentar de novo Deve ser porque eu saí daquele outro jogo Ele não percebeu que eu saí ainda Deve ter uma sessão aberta com o Forza Eu acho que é isso Vamos girar a câmera 1, 2, 3 e já Ah, pelo amor Cara, está muito responsivo Ó O que eu estou vendo bastante Está vendo? Serrilhado aqui Não sei se esse aqui é serrilhado Parece Não, não é Não sei se esse aqui é serrilhado Aqui no chão A textura está meio borradinha Não sei se está 4K aqui Está meio borrado Mas está responsivo Aperta para pular O boneco pula E ó Enquanto estou brincando aqui Girando a câmera Vamos ver aqui Como é que está O uso do PC 30% da GPU 3% da CPU Está usando nada Agora vai vir uma lutinha aqui Como é que luta mesmo? Que eu nem lembro Jogar objetos no bicho É, está rodando bem Muito bem, viu gente? Olha Vamos No momento que eu estou gravando esse vídeo É 5 conto Para você jogar O Para assinar o Game Pass E brincar à vontade Eu quero dar a espadada Matei todos Para só acertar o carro Na cara dos bichos Agora, como é que a gente vai para sair? Não, eu entrei em configurações Apertar aqui não vai Aqui não vai para essas configurações direto Vamos ver se sai do jogo Voltar ao título Ok Tem o mouse aqui na frente Atrapalhando Mudar perfil Vamos apertar aqui Não Não muda Se eu tivesse mais um perfil ali Ia trocar Aqui não tem botão de sair, né? Apertar Apertando o sinalzinho do Xbox Não sai também Tá Não sei como é que sai do jogo Apertando aquele botão Principal do Xbox Não funciona Então Esc não funciona Mouse Lógico que não vai funcionar Porque a interface toda é do Xbox Não tem nada de PC Então você não vai usar Teclado nem mouse Para controlar Então mete um F-Alt F4 aqui Vamos retornar para o Game Pass O problema está sendo esse Por enquanto Nuvem Nuvem Os últimos jogos jogados E é isso, cara O negócio roda muito bem Olha um joguinho novo aqui Aragami Batman Black Desert O que vocês quiserem jogar aqui? Vou fazer o seguinte Vamos Olha Control Conan Vamos tocar um Conan aqui Está sem edição, hein? Está sem edição Para vocês verem Quanto tempo que demora Para entrar no jogo Esse está demorando mais, hein? Sei lá Demorou nada, não Só de não ter que instalar o jogo Já está ótimo Esse Conan aí É 100 GB Para instalar o game, pô Só que aqui a gente vai jogar a versão Xbox A versão que eu jogo do Conan Do canal É a versão Steam Não é a mesma coisa Ó, deu pau, hein? Está tudo preto a tela Não funcionou Ó, o mouse está aqui Não funcionou Ah, tem um botãozinho de fechar Minimizar É Mas Não rodou o jogo do Conan E fechei O que ele fez? Ele tentou voltar para o jogo Vamos ver o que vai acontecer Ah, agora foi Olha lá Cut City Tirei a Cut City Reconnect o controle Está aqui Tem um delayzinho Sim, tá? Vamos clicar aqui Ah, online Lembrando que vocês podem jogar a Conan No celular de vocês Naquele computador velho Aquele notebook podre Eu sei que tem gente aí Que está me ouvindo Que não tem placa de vídeo Para jogar esse game Pode jogar no celular Pode jogar no notebook velho Pode jogar na sua placa de vídeo on board Aqui, olha a minha mulher Menina Você vai precisar de um controle E a internet Raça, religião Vai finalizar o personagem Fazer uma carequinha mesmo aqui Vai ficar com o nome de Harry PZ Problemas de rede Avançar E a gente Vai sair na ilha Não é na ilha de Sipta não Aqui, olha Estou jogando já, mano O Conan Vamos ler aqui, cadê? X para interagir Ai, mano Que legal E aí, moçadinha Jogando Conan mesmo Sem zoeira, olha lá Olha aí Server não sei o que lá Olha que muito louco Pera, 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 pera Qual que coleta a coisa aqui? É o A? Não Interagir Fibra Poder dar fibra E fazer uma roupinha Vai pegar pedra também aqui no chão Falei do delay, né? Tem um delayzinho Mas tá tão, tão, mas tão de boa Eu já acostumei Com o delay Pra você ver que eu Não vou falar que não tem Tem Bem pequenininho Eu já acostumei Seu cérebro que acaba ajustando esse delayzinho aí Pra você não sentir E aí? Gostaram aí dos jogos? Você vê? O jogo até é jogo pesado Jogo novo Jogo de tudo quanto é jeito A Sable Vocês querem ver o Sable? Nem sei como é que é esse game Ele chegou aqui Eu ia testar Pra mostrar pra vocês Nem fiz Estranho Essa movimentação É assim mesmo? O molequinho meio travado Eu não cheguei a jogar esse game Nem sei Devia ter jogado o jogo Que eu já joguei Pra testar Sable, pelo visto É o nome desse boneco Mas ele tem Uma movimentação travada Como se fosse um desenho Com quadros faltando Mas tá responsivo também Não tem Que falar nada Faz o seguinte Dá a ver que tá fluido Vocês podem brincar à vontade Vamos pro último Gears of War Aí a gente fecha o vídeo Inclusive tem os jogos De Xbox 360 Gears of War 1 Que era esse aqui Jogar Você vai entrar de férias Assina um mês De 5 contos Você vai ficar jogando O mês inteiro Não precisa nem ter computador Só seu celularzinho E um controle E internet Não pode esquecer Controle e internet É o requisito Pra você brincar Desse jeito aqui Pulei Pulei A cena Ué Continua o jogo Vamos Olha Toda dubladinha Não tem tir Pelo menos pra mim Aqui Tá tudo numa boa Não tem tir Se eu falar pra vocês Que Fica quieto Pra eu falar Devisar Não tem nenhum delay Tá liso Liso É por aqui Tá rodando muito bem Ó Ó Toma aqui Dom Tá muito bem Rodando muito bem Aqui que tem que apertar Ou é na frente Aqui na porta Beleza Mas que diabos Está acontecendo Nessa tensão As unidades terrestres Estão sob fogo pesado Temos inimigos Em todas as direções Entendi Esse jogo é muito louco Entendi Olha os bichinhos lá Já não poderiam lutar Já Claro que mirar no controle Isso aqui é horrível Como é que Usa a serra elétrica Eu não lembro mais Entendi Estamos limpando a área Para a extração Comissão Mas gente Não tem Não tem delay Não tem aquela coisa De ficar travando A única coisa Que ficou faltando É mostrar pra vocês O catálogo Dos jogos Então eu vou mostrar Começa a partir daqui Na letra A E vai até a letra Z E enquanto eu rodo Aqui devagarzinho Para vocês verem O catálogo Eu já me despeço Eu vou parando O vídeo por aqui Obrigado a todos Por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E a gente se vê No próximo vídeo Falou, valeu E tchau, tchau 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 E tchau, tchau